Lula pede para não morrer O que leva o Barba a suplicar por sua própria vida? O Lula estava fazendo uma oração? O que ele estava dizendo naquele momento? Será que o Lula sabe algo que eu e você não sabemos? Porque, no mínimo, é muito estranho Uma pessoa fazer ou falar esse tipo de coisa Suplicar pela sua vida Deus não me leve Peraí Por que ele está dizendo? Pedindo a Deus para não levá-lo Será que esse cara sabe de algo que a gente não sabe? E logo também a gente pode falar o seguinte E as pessoas que acreditam que o Lula teve grandes vitórias Que o Lula vai ficar para sempre Não é isso que o Lula está mostrando com suas falas Não é isso que a esquerda está mostrando em sua base A base da esquerda estão com medo A base da esquerda estão preocupados Os petistas estão preocupados Mas existem algumas pessoas que se dizem bolsonaristas Que eles colocam o Lula como um super herói E o Dino como um Godzilla É assim, tipo Esses caras vão destruir o Brasil E a gente não vai poder fazer nada O Brasil já acabou Não adianta iludir as pessoas Fábio Não diga que a gente vai vencer Porque já perdemos Mas espera aí Não parece uma fala de uma pessoa vitoriosa Essa fala do Lula Digo mais Essas falas do Lula Então é disso que a gente vai falar hoje Falar para você Mostrar para você Que tem caroço nesse angu Essa conversa mole De que Lula vai se perpetuar E que o Dino é um Godzilla Ela simplesmente não cola O Dino é simplesmente Mais um na fila do pão E o Lula está mais para lá do que para cá Ele está muito preocupado com alguma coisa Certamente uma pessoa Que supostamente vai ficar no poder para sempre Não age dessa forma Então galera, meu nome é Fábio Aqui do canal Vida Gringa Se você não deu o seu joinha Dê o seu joinha Compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos Principalmente você que está aqui E você tem um amigo seu Que ele é exatamente isso Um bolsonarista que está apavorado Ele acredita que acabou Ele não quer mais lutar Não quer mais acreditar O cara não acredita mais em nada Quem é que está aqui e tem um amigo assim? Um conhecido assim, Fábio? O cara, ele diz que acabou Ele diz que o Godzilla vai ferrar todo mundo Prender todo mundo O Lula vai ficar no poder para sempre Ele falou que acabou a direita Acabou tudo Você tem um amigo desse? Envie esse vídeo para ele Salve essa vida Porque ele foi picado Pela esse pavor Ele foi picado Pela abelha do caos E o cara está vendo só caos Ele não está entendendo Porque ele não está olhando para o outro lado Porque a realidade Ela é nua e crua Somente Essas pessoas que você conhece E eu conheço Está cheia aqui no meu canal É que Não acreditam numa virada Só eles Essas pessoas Acreditam mais no Lula Do que a própria esquerda O petista Nem petista Acredita tanto no Lula Como essas pessoas acreditam Nem a esquerda acredita A esquerda sabe Que a situação está difícil A esquerda sabe Que está tudo preocupado Cara, a esquerda não sabe O que faz Estão desesperados E do outro lado Você tem a direita Dizendo que tudo acabou Ah, meu amigo Vamos Compartilhe com seus amigos Vamos alcançar O maior número de pessoas possível Porque é muito importante Lembrando a você Que todos os dias 17h30 Nós temos o Patriota Show Se você é um patriota Te espero Às 17h30 Todos os dias De segunda À sexta Tá bom Vamos direto ao assunto Sem muito lero Lero Vamos botar O O vídeo Que a gente está falando Vamos lá Olha só isso aqui Peraí Já está acabando Vamos lá Esse jovem Que vos fala Que quer viver Até 120 anos de idade E estão permitindo Isso aí é praga O Lula viver Até 120 anos de idade Seria praga Seria uma praga Seria uma praga Uma peste pra gente Vai lá Eu estou pedindo Eu peço pra Deus Todo dia Se tu quiser me levar Coloque outro Deixa eu aqui Eu tenho tarefa aqui Eu tenho muita coisa aqui Eu já vivo com você Há mais de 50 anos Tem gente aqui Que era meu colega Eu fui colega Da filha dele Agora eu sou colega Do neto Você é colega Dos bilhetes Pra quem me levar Eu estou tão quieto aqui Sou tão bozinho Leve alguém Mas deixa eu aqui Porque eu Olha Eu não sei Se você está reparando Mas olha Ele não estaria Com esse Com esse semblante Derrotado Doente E eu mostrei Para as pessoas Eu falei Para as pessoas Para prestar atenção Na voz Por exemplo Vamos prestar atenção Na voz dele Olha só Olha isso aqui Olha só isso aqui Olha Preste atenção Eu já mostrei Eu já mostrei esse vídeo Para você Mas só para você Reparar na voz dele Olha só Na história Deste país Nós Conseguimos Colocar Na suprema Corte Deste país Um ministro Comunista Um companheiro Da qualidade Do faz o dia Então você vê Que Ele está Baixo Está depressivo Está mal Você vê que o cara Está mal Não é A fisionomia Não é uma pessoa Que realmente Teve Grande Ia Um grande ano Ele não teve Um grande ano E é uma pessoa Que está preocupada Com o ano que vem Ele está Preocupadíssimo Com o que está acontecendo Na Argentina O que aconteceu Na Argentina Ele está Preocupadíssimo Com o que pode Acontecer Aqui nos Estados Unidos Então o Lula Ele não está Nem perto Do que muitos De vocês Acreditam De tão forte Ah que Lula Está muito forte Ah que Dino É o Godzilla Que vai destruir O Brasil Vai caminhar Sem destruir tudo Cara Bota na sua cabeça O Dino Ele é mais um Na fila do pão E o Lula Ele está tendo Várias derrotas Eu expliquei Para as pessoas Na live de ontem Que as pessoas Falam assim Sem pensar Porque o que nós Temos que fazer É explicar Para as pessoas Tentar explicar A você O que realmente Tem acontecido Você tem o Lula Que é um comunista Declarado Ele diz Graças a Deus A gente sente orgulho Se não chamar de comunista Você tem os conservadores Sou eu e você O presidente Bolsonaro E essa galera Forte da direita E você tem o centrão O centrão Ele tem a direita Limpinha A esquerda limpinha Aquele pessoal ali Do sistema Então esse É o nosso congresso E esse É o nosso Executivo Aí você fala Mas Fábio Tudo que o Lula Pediu Ele conseguiu O Lula Passou todas as leis E eu explico Para as pessoas Que isso não é verdade As leis Que o Lula Queria Não passaram Porque O comunista Tudo que ele queria Para um propósito Comunista Não passou No nosso congresso Mas Fábio E as coisas Que passaram Aquilo que passou É porque o centrão Concordava Ou seja As leis Que beneficiam O centrão Ah Fábio Mas eu não gosto disso Também não Porque o centrão Eles não são conservadores Mas também não são Comunistas Então o que Que eles estão fazendo Toda a lei Que é colocada Que vai beneficiar O centrão Eles passam Ah mas essa lei Foi o Lula Que colocou Exatamente Se o Lula Colocar uma proposta De lei Que beneficia Ele e o centrão Ele coloca Por exemplo A questão dos impostos Os impostos Beneficiam Todos os políticos Então os políticos A grande maioria Era a favor do imposto Então não era Uma agenda Comunista Não era Era uma agenda Do centro Uma agenda Deles Por isso passou Então na verdade O Lula Não teve Essas vitórias Que as pessoas Colocam na cabeça O Lula Não teve Na verdade O Lula Não teve Nenhuma vitória Não teve Nenhuma lei Que o Lula Colocou Que beneficiava Somente ele Ou seja Não teve Nenhuma lei Comunista Que passou No nosso congresso Todas as leis Que passaram Todas as leis Que foram aceitas Era porque O centrão Concordava O sistema Concordava E é isso Que nós Precisamos Colocar É Precisamos Observar Então a gente Entende Que o Lula Não está Com essa Força Toda O Lula Não é Esse todo Poderoso E como eu falei Tem muita gente Da direita Que acredita Mais no Lula Do que o próprio PT E isso não é legal A gente não pode Fazer esse tipo De coisa A gente tem Que acreditar Olha o Lula Cara Pelo amor de Deus Não tem como você Achar que o Lula É algo Que fez algo Grande Sem contar Que o ano Esse ano Que nós Tivemos Nós tivemos Alguns Resultados Positivos No Brasil Muitos deles Por causa Do próprio Bolsonaro Que plantou E o Lula Está colhendo O Lula Está desesperado Com o ano Que vem Porque ele sabe Que aquilo Que o Bolsonaro Plantou Por algum tempo Já vai terminar Agora o Lula Vai ter que plantar E colher Aí fica difícil Para o Lula Plantar Colher É fácil O problema É plantar Aí fica difícil Vou mostrar Para você Um vídeo Que eu mostrei Ontem Também Para as pessoas Só que Ele está cortado Então você vai ver Uma maneira mais fácil Isso aqui Olha só Não se pode Desprezar Mais a extrema Direita Não se pode Mais desprezar A direita Isso aqui É a extrema esquerda Falando Que não se pode Mais Desprezar A direita Então Você vê O Lula com medo Você vê A extrema esquerda Com medo Você vê A base deles Com medo Então Se eles estão Com medo É porque Algo está acontecendo Vamos lá Tem que aprender Essa lição Olha Tem que aprender A lição Olha isso Olha só O que ele falou Tudo Olha só Mas Não se pode Desprezar Mais a extrema direita A gente tem Que aprender Essa lição Eles tem que aprender A lição De não Menosprezar Mais a direita Não podemos Menosprezar Olha Eles estão com medo Da direita A extrema direita Está consolidando Um projeto Planetário Global Olha A direita Está com Um plano Global Por quê? Porque ele tem medo Do Millet Ele tem medo Do Loerão E ele tem medo Da Europa Mudando vários países E ele tem medo De Das próximas eleições Então ele está vendo Que é um movimento Global Vários países Começam A se voltar Para a direita Países Que já não eram De direita Há anos Começa a se voltar A direita Então nós temos Que observar Isso Nós temos Que observar Que dentro Da esquerda Eles estão Apavorados Em várias Partes Do mundo Ela já É governo Ou ela é a segunda Força Várias partes Do mundo Já está com a direita E o laboratório Argentino Aqui que é importante O laboratório Argentino Então a Argentina É um laboratório É um laboratório Que vai criar Que vai montar Algo Que vai ser exportado Para o mundo todo E eles usarão Aquilo ali Para vencer Olha só o que ele fala Presta atenção Para a gente ficar de olho Porque ele acontece Depois Do fracasso Na eleição De Bolsonaro E Milley Já pega Um bonde Uma estação À frente Olhando Para o futuro E pensando No que ele não pode errar Para se manter No cargo O que acontecerá Com Bolsonaro Se tiver condições De voltar O que acontecerá Com Bolsonaro Se ele tiver Se ele tiver Condições De voltar Enfim Vida dura Teremos pela frente Mas estamos chegando No final do ano Vida dura Teremos Pela frente Por que Que a extrema esquerda Diz abertamente Que vida Duras Teremos Teremos Pela frente E aí você vê A ala da direita Essa ala Que está dizendo Que o Brasil Já acabou Que o Brasil Já era Que a gente Não vence mais Então você está Entendendo Que não Não bate Porque se a direita Tivesse certa Se essa direita Nutella Tivesse certa Esse seu amigo Que diz Que o Brasil Já era Acabou Que eu estou Iludindo as pessoas Quando eu digo Se nós começarmos O trabalho Hoje Quando chegar Em 2026 Nós estaremos Fortes e juntos E teremos A chance De virar o jogo Ele diz Que isso é uma ilusão Eu não posso Falar isso Para as pessoas Porque o Brasil Já era O dinossauro Já acabou com o Brasil O Lula já acabou E vai ficar Como presidente Para sempre E nem eleição Vai existir mais Porque eles já tomaram Tudo Cara Se isso Fizesse o mínimo De sentido Mínimo Que seja Por que a esquerda É desesperada Por que o Lula Está orando Para Deus Não levá-lo Por que o Lula Está cabisbaixo Por que o Lula Está com medo O que realmente Está acontecendo É isso aqui Eu acho Que é isso aqui Eu acho Que é isso aqui Eu acho Que é isso aqui Espera Vamos ver Se é isso aqui Não Não é isso aqui É esse aqui Vamos lá Agora A gente vai fazer Mais casa Vocês não podem deixar De se organizar Ah não Nessa aqui Dizem que se não Fizer algo O Bolsonaro Volta A esquerda Está dizendo Que o Bolsonaro Pode voltar Agora com a questão Do Milley Por que você Está com medo Pessoal Então eu acho Que ao contrário Do que você Está vendo Tem algo Muito errado No Lula Tem muitos erros E a esquerda Está desesperada Porque eles sabem Que dificilmente Eles irão Conseguir manter Essa mentira Esse teatro Porque a mídia Fica mentindo Fica recebendo os pix E fica mentindo Para eles Mas o ponto Vai chegar Que eles não conseguirão Mais esconder Toda a verdade E aí É onde Esse governo Vai começar A colapsar Vai entrar em colapso E em 2026 Nós teremos A grande virada É isso que eu acredito E aí O Lula Falou isso aqui E eu tenho Que compartilhar Isso aqui com você Porque isso aqui É demais Olha Como é que ele É mentiroso Olha isso aqui Peraí Que não sei Por que parou Olha só Vamos lá Peraí Que tá de sacanagem Agora Esse aqui Olha só Vamos lá Olha só Pessoal Quem estava Presidente da OES Ah não sei Sei que tava o Léo Léo Pinheiro Estava Inacreditável Então quem é que estava Ah não sei Não mas peraí Você estava ou não estava Ah não estava Não Você estava Se estava Ué Então Num vídeo Ele diz que não estava Nunca esteve ali E no outro vídeo Ele diz que sim Fábio O que acontece Fábio Por que que o Lula Mente tanto Bom É bem simples O Lula mente tanto Porque ele não tem caráter Ele é o pai do diabo Ou seja Ele é o avô da mentira Se o diabo É o pai da mentira O Lula é o avô da mentira Ele Ele inventou A mentira Pro diabo O diabo aprendeu com ele Como mentir Então Não tem caráter Mas aí a pergunta é Fábio Tá bom que ele seja mentiroso Mas por que que ele continua mentindo Bom Aí já é outro ponto Eu expliquei pras pessoas ontem Vou explicar pra você Nesse vídeo mais rápido O que acontece É que Antigamente Não existia celular Não existia mídia independente Só existia A grande mídia Então Quando o Lula falava A mídia editava O que eles podiam E não levar ao público Então por exemplo Eu até dei um exemplo Pras pessoas ontem à noite Que quando o Lula Teve aquela reunião Que ele falou Que iria fornicar Com a vida do Moro Ele fala assim Corta Não bota isso não Corta Ele fala claramente Não sei se você lembra Ele fala assim Corta isso aí Corta isso aí Essa parte não bota não Por que? Porque na época Que só tinha televisão E não tinha internet Não tinha telefone Essas coisas Ele realmente cortava E só era propagado Ao povo Só falas bonitas As grandes cagadas Do Lula Não eram propagadas E olha que tem Muita cagada do Lula Imagina Se eles colocassem Tudo Imagina Então hoje O Lula vive Como se estivesse Vivendo há 40 anos Atrás Ou seja Ele simplesmente Fala um monte De asneira E ele esquece Que tem alguém Gravando com o celular Tem alguém Escutando tudo Que ele está falando E agora A gente solta Isso na internet E espalha Para mais pessoas Ainda O que antigamente Era impossível De ser feito Antigamente Você escondia Então agora A gente não esconde mais Então basicamente É isso Então pessoal É isso aí Que a gente queria Falar hoje com você Mostrar para você Que nós iremos vencer Nós iremos virar Esse jogo Cara Se você é uma pessoa Que acha que já perdeu Estamos derrotados O Brasil acabou Gostaria muito De que você Revisse isso Você Pensasse sobre o que Eu vim falando Para que você não Continue caindo Nesse abismo Nessa armadilha E se você é aquela pessoa Que realmente Não quer ouvir E realmente acredita Que já acabou Você não quer dar ouvido A razão Então Não posso fazer nada Mas você Que acredita Que iremos virar O jogo Estamos juntos Todos os dias Seis da manhã Nós estamos juntos Temos nosso programa Depois das 17h30 E quando posso Ainda faço outro vídeo À noite Tá bom Deus abençoe a todos Vejo vocês Daqui a pouquinho Lá para as 17h30 Ou no próximo vídeo Tchau tchau galera Um abração Tchau 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 tchau